Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na decoração de uma loja para a Copa do Mundo de 2018, foram usados pentágonos regulares de lado L. Os pentágonos foram obtidos de um retângulo, removendo-se quatro triângulos, um em cada canto, como mostrado na figura abaixo. Sabendo que cosseno de 18 graus é igual a 0,95 e que seno de 18 graus é igual a 0,3, a soma das áreas dos quatro triângulos removidos é aproximadamente igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes da gente continuar, já deixe o seu like se você apoia esta iniciativa, ok? Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Muito bem, vamos começar de fato. Para começar, vamos lembrar que o ângulo interno de um polígono regular pode ser calculado por n-2 vezes 180 graus, tudo isso dividido por n, né? No nosso caso, qual é o polígono regular que a gente tem? Um pentágono. Então, a gente pode calcular o seu ângulo interno utilizando essa fórmula, fazendo n igual a 5, que é o número de lados, né? 5 menos 2 é 3, então vamos ficar com 3 vezes 180, dividido por 5, tá? 180 por 5 dá 36. E 3 vezes 36 dá 108. Então, o ângulo interno de um pentágono regular mede 108 graus. A gente pode colocar aqui na figura. Esse ângulo aqui, ó, corresponde ao suplemento de 108 graus, isto é, 72 graus. Esse ângulo aqui em cima corresponde ao complemento de 72 graus, porque esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, já que essa figura aqui maior é um retângulo. Esse triângulo acaba sendo um triângulo retângulo, por causa desse ângulo de 90 graus. Como aqui mede 72 graus, aqui vai ser o complemento de 72 graus, isto é, 18 graus. Vamos destacar aqui esse triângulo. Prontinho. Agora vamos calcular a área dele. Temos aqui a base e aqui a altura. Para calcular a área de um triângulo, podemos multiplicar a medida da base vezes a medida da altura e dividir por 2 o resultado. Só que nós queremos essa área em função de L, por causa aqui dos itens, ó, a gente quer em função de L. Bom, aqui é L, né, porque é um lado do pentágono. O pentágono regular tem todos os lados medindo o mesmo tamanho, no caso, esse tamanho é L, tá? Utilizando o seno de 18 graus, poderemos determinar a medida dessa base B. Por quê, professor? Por causa do seguinte, ó, o seno é a razão entre a medida do cateto oposto e da hipotenusa. Então vai ser, ó, B, que está oposto a 18 graus, sobre L. Ele deu que o seno de 18 graus vale 0,3. Então, esse L que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e B vale 0,3 L. A gente pode utilizar o cosseno de 18 graus aqui para determinar o valor de H, porque o cosseno de 18 graus nesse triângulo vai ser a razão entre o cateto que está colado nele, né, que mede H, e a hipotenusa, que mede L. Então, H sobre L. Ele deu que esse valor do cosseno de 18 graus é 0,95. Então, H mede quanto? Esse L que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, H vale 0,95 L. Então, eu vou poder calcular a área desse triângulo azul em função de L, porque onde tem B, eu posso escrever 0,3 L. E onde tem H, eu posso escrever 0,95 L. Tudo isso sobre 2. Pronto. Eu vou repetir esse 2 aqui. E aqui em cima a gente pode multiplicar. L vezes L. L ao quadrado. E 0,3 vezes 0,95, vamos fazer bem aqui. Prontinho. 0,3 vezes 0,95 dá 0,285. Então, isso aqui é a área desse triângulo azul. Agora, pela simetria da figura, a gente percebe que esse outro triângulo aqui é congruente a ele. Então, para eu calcular a área total azul, basta eu pegar a área de um triângulo desses e multiplicar por 2. Pronto. É o dobro disso aqui. Só que aí esse 2 cancela com esse 2 e a gente já tem a medida da área que a gente pintou de azul. Pronto. Essa área que a gente pintou de azul vale 0,285 L ao quadrado. Agora, a gente vai determinar a área desses dois triângulos aqui. Perceba que pela simetria da figura, eles também são congruentes. Observe que esse ângulo aqui terá medida igual a esse ângulo aqui. por causa da simetria da figura. Mais do que isso, o suplemento de 108 graus é 72 graus. Então, aqui vai ficar 36 e aqui vai ficar 36. Aqui mede L e a gente vai calcular esse tamanho aqui. Como, professor? Observe que esse tamanho aqui é L também e esse tamanho aqui é B. Então, esse lado aqui do retângulo é L mais 2B. Então, é L mais o dobro de B. O B é 0,3L. Então, o dobro dele vai dar 0,6L. Então, esse lado aqui do retângulo é 1,6L. Basta somar aqui. Então, pela simetria da figura, esse lado aqui em cima foi dividido ao meio. Ele tem o mesmo tamanho que aqui embaixo, que é 1,6L. Foi dividido ao meio, então aqui é 0,8L. Metade de 1,6L. Agora, a gente vai calcular a área desse triângulo aqui utilizando o quê? Utilizando essa fórmula aqui. Você pode multiplicar um lado por outro lado pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Aí você vai dizer, professor Marro, eu não sei o seno de 36 graus, mas você sabe o seno de 18 graus e o cosseno de 18 graus. Então, dá para determinar o seno de 36 graus. Basta utilizar a fórmula do seno do arco duplo. Como é que é o seno do arco duplo? O seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Fazendo θ igual a 18 graus, a gente tem o seguinte. O seno de 36 graus, que é o dobro de 18, o θ a gente está imaginando que é 18. Então, fica quanto? 2 vezes o seno de 18 graus vezes o cosseno de 18 graus. Então, o seno de 36 graus vai dar quanto? 2 vezes o seno de 18 graus, 0,3. Vezes o cosseno de 18 graus, 0,95. Para a nossa alegria, a gente já fez essa multiplicação aqui. 0,3 vezes 0,95, a gente multiplicou bem aqui, dá 0,285. Então, para o seno de 36 graus, basta calcular o dobro desse número aqui. Vamos fazer essa pontinha bem aqui? Deu 0,570. Só que o zero ao final de um número decimal não sou obrigado a escrever. Então, o seno de 36 graus dá 0,57. Pronto. Agora, eu vou utilizar aquela fórmula. A área de um triângulo pode ser calculada multiplicando um lado por outro lado, pelo seno do ângulo entre eles. Tudo isso dividido por 2. Então, o lado que a gente tem aqui, 0,8L. Vezes o outro lado que a gente tem aqui, L. Vezes o seno do ângulo entre eles, é o seno de 36 graus, que é 0,57. Tudo isso sobre 2. Tá? Então, o que a gente vai ter? Em cima, L ao quadrado. Embaixo tem esse 2. E aqui eu ainda preciso multiplicar 0,8 vezes 0,57. Vamos fazer essa pontinha bem aqui? Pronto. Deu 0,456, tá? Isso aqui, ó, é a área de um triângulozinho aqui, laranja. Mas a gente tem esse outro aqui, né? A gente tem esse outro aqui, que é congruente a ele. Então, na prática, a gente precisa do dobro dessa área, né? Isso é a área de um triângulozinho desse, então a gente precisa do dobro. Então, a área laranja será igual a quanto? Quando eu pegar o dobro disso aqui, esse 2 vai cancelar, certo? Então, vai dar 0,456L ao quadrado. Bom, pra eu saber a área total, basta eu adicionar esses dois valores, né? A área dos quatro triângulos, né? É só adicionar esses dois valores. Eles são termos com a mesma parte literal, L ao quadrado. Então, eu tenho que adicionar esses números decimais. Vamos fazer essa continha bem aqui? Deu 0,741. Então, 0,741L ao quadrado é a área dos quatro triângulos que foram retirados. Esses dois azuis e esses dois laranjas, tá? Então, o item que mais se aproxima disso é o item D. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócrus Rocha, em Fortaleza. O telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!